Encontrar a paz em um lugar Sem precisar fugir Recuar as nossas asas e parar pra descansar Depois de um longo voo Não deixe que ninguém Te obrigue a sorrir pra disfarçar a própria dor A sua voz ainda ecoa nos meus sonhos O momento em que te ouço é como um sopro Enquanto eu tento retornar em um instante Tudo acaba já é tarde Mas seus olhos não me enganam Palavras nunca ditas no silêncio se revelaram E eu preciso decifrar Se ao menos eu pudesse ver No céu azul sem me apressar Alcançar o mar, ser livre pra seguir Se o passado se tornasse pó Eu poderia ser melhor Seria fácil existir Encontrar a paz em um lugar Sem precisar fugir Recuar as nossas asas e parar pra descansar Depois de um longo voo Não deixe que ninguém Te obrigue a sorrir pra disfarçar a própria dor O tal desejo de se libertar Não é tão fácil de realizar O espelho dentro de nós reflete rosas Que vão desabrochar Eu escolhi ser forte Tentei gritar pelo que eu pensei Ser só amor Mas outra vez errei Só o tempo pode desfazer A cor que faz o peito arder Transformar em marco que não se curou Esperar sarar um coração Quem quer buscar superação Quem quer coragem pra viver Arranquei meus medos um por um Depois me fiz ouvir Recitando orações e vendo a luz do sol surgir Forçar-se a sentir E então chamar de amor Não é algo que eu deseje Que alguém faça por mim Arranquei meus medos um por um E aí E aí E aí Por aqui no mundo que está Voltado para o céu Caminhar é algo extremamente belo de se ver E mesmo ao cair e encarar o chão Cada lágrima para dar terra a sua redenção Porque solidão não quer pensar Você não precisa carregar as dores sempre só Porque solidão não quer pensar Corajoso é não lutar guardando os pados só pra si A sua voz ainda ecoa nos meus sonhos O momento em que te ouço é como um sopro Enquanto eu tento retornar em um instante Tudo acaba já é tarde Mas seus olhos não me enganam Palavras nunca ditas no silêncio se revelaram E eu preciso decifrar Se ao menos eu... 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 Obrigado.